O Ministério Público do Tocantins realizou nesta quarta-feira, dia 21, uma audiência pública sobre a implantação do serviço de acolhimento em família acolhedora em Miracema do Tocantins. O evento, que ocorreu na sede da Associação Comercial de Miracema do Tocantins, teve como objetivo fomentar o serviço de família acolhedora no município, diante da dificuldade encontrada junto à comunidade em se colocar à disposição para acolher as crianças e adolescentes em estado de risco social. A promotora titulada a Segunda Promotoria de Justiça de Miracema do Tocantins e idealizadora da audiência, Esterlane de Castro Ferreira, destacou a importância do serviço como uma medida protetiva excepcional e provisória, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para as crianças e adolescentes que precisam ser afastados da sua família de origem. Ela enfatizou que o papel do Ministério Público com relação ao tema é de ser um instrumento constitucional muito relevante para as políticas públicas da infância e da juventude. Segundo a promotora, a audiência foi um passo importante para a implementação do serviço no município, que ainda enfrenta dificuldades para encontrar famílias dispostas a acolher. A secretária municipal de assistência social, Salesia Carvalho, afirmou que a Lei do Acolhimento em Família Acolhedora em Miracema foi aprovada em 2022 e, desde então, o município tem trabalhado na conscientização da população sobre o serviço. Ela enfatizou que o Ministério Público não apenas cobra, mas que também está disponível para dialogar e buscar soluções, juntamente com as demais autoridades, na busca da implementação da política pública.